Um novo estudo sobre o período Cretáceo, publicado em uma revista internacional, confirmou a existência de titanossauros na região de Chapada dos Guimarães e de Jangada, em Mato Grosso. O trabalho foi desenvolvido por paleontólogos, professores e colaboradores da Universidade Federal de Mato Grosso, Universidade Federal de Goiás, do Rio de Janeiro e o Instituto Ecos. Veja só! Os fósseis de dinossauros encontrados na Chapada dos Guimarães é o fruto de um trabalho que envolveu o período de 2005 a 2010. Este trabalho foi realizado pela equipe do Instituto Ecos e do Museu de História Natural de Mato Grosso. Foram três expedições na região de Jangada, Roncador, no município de Chapada dos Guimarães e contamos muito com as informações da população local. A população local já conhecia esse material e eles denominavam como o Ossos do Gigante. E foi através dessas informações e de vários trabalhos de campo que nós encontramos esse material, que hoje possui um reflexo internacional e coloca o Mato Grosso dentro do mapa da paleontologia mundial. Um dos pontos mais interessantes foi o fato que a gente percebeu durante a descrição que existia uma certa variação morfológica entre o material que nós estávamos estudando. E isso indica que aquela região pode ter sido ocupada por duas espécies diferentes. E se nós juntarmos as informações de estudos anteriores com essa que nós realizamos agora no nosso estudo, a gente consegue ter uma noção de que talvez o centro-oeste brasileiro possa ter sido ocupado por quatro tipos, quatro espécies diferentes do mesmo grupo, dos titanossauros. Isso é muito importante porque aumenta a taxa de diversidade daquele local durante o período Cretáceo. Esse trabalho que está sendo publicado agora é o resultado de uma parceria entre várias instituições, entre elas o Instituto Ecos, que faz a gestão do Museu de História Natural Casa do Aquino, da UFG, da UFMT, entre outras instituições. Os fósseis que foram descritos nesse trabalho, eles foram encontrados em rochas que possuem idade entre 84 milhões de anos e 65 milhões de anos. Nós sabemos disso porque a rocha que está por baixo dessa unidade geológica onde são encontrados os fósseis é um basalto que já foi datado em 84 milhões de anos e os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Lá em Chapada dos Guimarães, na época que esses dinossauros viviam lá, lá era um ambiente de um clima seco, formado por leques aluviais, com leques aluviais que são rios em forma de leque controlado pela escarpa, pelo declive. E é neste ambiente que viviam esses grandes dinossauros que foram descritos nesse trabalho.